Quando a gente fala em carreira no mercado financeiro, é natural que a gente imagine trabalhar em uma grande instituição financeira. Isso obviamente é natural, eu mesmo passei por isso. Você que me acompanha talvez já trabalhe em uma instituição ou vai trabalhar. Mas existem alguns caminhos que divergem um pouco disso. Que é o meu caso, por exemplo, né? Eu saí dos maiores bancos da América Latina e hoje trabalho com educação aqui na internet. E hoje eu quero conversar com o Felipe Gazeta, que é alguém que estudou para a CPA 20, trabalhava em uma grande cooperativa de crédito, ele abandonou esta carreira e hoje ele produz conteúdo de educação financeira e está bombando o TikTok lá, pelo amor de Deus, o que acontece com aquele TikTok? Fê, eu já vou passar a palavra para você, mas antes, para você que está aqui vendo, se você está no canal da T2 Educação aqui, eu ajudo você a ser um profissional ou uma profissional de mercado financeiro completo. Mas tão completo mesmo, que eu ajudo você com as principais certificações, eu ajudo você a entrar numa instituição, inclusive ajudo você a virar TikTok. Felipe Gazeta, irmão, obrigado por você ter vindo, muito legal receber você aqui. E vamos lá, vamos contar um pouco dessa tua história primeiro, me conta quem é você e que história é essa que você trabalhava na cooperativa, saiu, como é que foi isso? Fala, Tiagão, fala, pessoal, muito obrigado pelo convite. Assim, para mim, muito feliz de estar aqui, né? A gente ter estudado com você lá, né, para tirar a certificação e poder estar aqui hoje é muito bom. Mas vamos lá, meu nome você já falou, a gente sempre se apresenta, fala meu nome de novo, né? Mas eu sou contador, formado, e aí tenho a CPA 20 também, que estudei com vocês aqui. Cara, e a minha trajetória foi um pouco assim, né, sempre tive vontade de trabalhar no mercado financeiro. Instituição financeira mesmo, desde que eu entendi os números e tudo mais, falei, pô, quero trabalhar em banco, quero trabalhar em cooperativa e tal. Na época eu não entendia muito e foi crescendo, fui pegando um pouco mais de conhecimento. E aí eu tive a oportunidade de, na época eu estava fazendo faculdade ainda de contabilidade, estava ali trabalhando no escritório contábil, já registrado e tudo mais, onde eu pude também aprender muita coisa na prática, a gente sabe que é muito importante. E aí teve a oportunidade de um estágio remunerado numa cooperativa de crédito. Na época ainda para a área comercial, de atendimento ali, aquele começo, né, de posso ajudar e tal, de ajudar o pessoal. E fiquei muito em dúvida na época, porque eu já tinha um registro, né, uma carteira registrada, naquela época a gente pensava em outras coisas e tudo mais. Mas eu decidi arriscar, falei, pô, era meu sonho, eu preciso ir, né, e vou dar o meu melhor lá para conseguir. Fui, fiz esse estágio, né, teve contrato de dois anos, que era até o fim da faculdade. E aí, graças a Deus, tive uma oportunidade de ser efetivado ao longo disso no departamento contábil. E aí eu consegui concretizar essa vontade muito grande e alinhar a minha parte profissional ali da graduação junto também à parte profissional lá na cooperativa. E aí fui efetivado, muito legal, né, meio que assumi o departamento contábil, muitas informações e tudo mais. Aí foi que eu vim estudar com você para tirar a certificação CPA 20, para entender um pouco mais sobre os produtos de investimentos e etc. Mas, acima dessa vontade de trabalhar no banco, eu acredito que, assim, eu sempre tive vontade de ensinar. Foi uma coisa que eu sempre quis, na verdade, né. Tanto é que a minha ideia era terminar a faculdade, fazer um mestrado e ser professor universitário. Legal. Então eu tinha muito essa. E aí eu pensava muito em conciliar uma carreira bancária dando aula à noite, por exemplo, né. Era uma ideia que eu tinha na cabeça. Mas aí eu conheci a internet, né. Nesse meio tempo eu conheci a internet e de poder gravar os vídeos, ensinar as pessoas, né, principalmente a questão da educação financeira e tudo mais. Que era algo que eu já fazia, né, fiz na faculdade, fazia na cooperativa também com os outros colaboradores. A gente sempre tinha uma relação boa de ensinar alguns conceitos no mercado. E aí comecei a gravar os vídeos, comecei a gravar os vídeos de realmente ensinando, desde a coisa mais básica ali de educação financeira, algum investimento, né, alguma coisa de economia e tudo mais. Foi pegando uma proporção, a gente foi conhecendo, né, faz isso, faz aquilo e tal. Até que eu decidi que talvez o meu propósito maior fosse esse, que eu me sentia muito melhor. Não que eu não gostava do que eu fazia lá, mas vi uma alternativa muito boa de eu poder continuar no mercado financeiro, mas como educador, né. fazendo, talvez, em vez de estar numa sala de aula com um monte de alunos e tudo mais, estar ali na internet, podendo falar para mais pessoas ainda, né, porque a gente não tem barreira e tudo mais. E aí eu decidi ter uma vida mais educador financeiro. Caramba, que legal. De sair da cooperativa ali e poder focar a minha força, a minha energia, né, o meu foco 100% nessa produção de conteúdo para levar a educação financeira, porque a gente sabe que é muito importante, né, para as pessoas e que a gente não tem, a verdade é essa, né. A gente for ver no dia a dia, se a gente passa a fazer uma pesquisa, né, sair ali fora, pegar 10 pessoas, talvez uma vai entender uma coisa ou outra, as outras 9 não vão entender. Mas um pouco mais, mais ou menos, é por aí que aconteceu, cara. Cara, que legal. Eu estava olhando para o celular aqui porque ficou fazendo notificação, coloquei no modo avião, fiz tudo aqui e ele estava fazendo barulho. Fica quieto aí. Bom, algumas coisas que você me falou me chamam a atenção e eu quero destacar aqui em relação a, até pensando muito em quem nos assiste, né. Cara, você tinha um emprego registrado CLT, já estava ali aprendendo algumas coisas e você trocou o seu CLT por um estágio, que obviamente você tem menos segurança. Não é que no CLT você tenha tanta segurança assim, mas comparando um com o outro você tem menos segurança. Como é que foi isso para você? Você sentiu algum medo em relação a isso? Essa é uma pergunta. E a segunda pergunta é, essa transição também, né, de cooperativa para você fazer o que você faz hoje, que eu já quero explorar muito mais o que você faz. Mas o quanto você acha que ter passado pela cooperativa, ter passado pela área comercial, contribuiu para você ter a bagagem que você tem hoje? Eu estou fazendo essas duas perguntas, tentando olhar, antes da gente chegar na sua produção de conteúdo atual, mas é tentar entender como é que funcionou a sua cabeça no passado. Se eu te explicar o porquê que eu estou te perguntando isso, vai ficar até melhor você responder. Por quê? Hoje quem nos assiste, assiste aqui a T2, a gente tem um canal no YouTube, você tem lá um TikTok com mais de 100 mil pessoas, fala, nossa, que legal o trabalho que eles fazem e tal. Se eu quisesse me inspirar, essa pessoa não precisa se inspirar no nosso momento atual, ela precisa se inspirar no nosso momento anterior. Então, quais foram as incertezas, as dúvidas, e o quanto esse processo contribuiu para você criar coragem, pegar o celular e falar, não, agora eu vou produzir conteúdo. Conta um pouco sobre isso. Legal, acho que são duas questões muito importantes. Sobre a primeira, né, quando eu fui fazer essa transição de estar ali no escritório de contabilidade, CLT para um estágio, realmente a gente tem uma incerteza muito grande. Na época, mais uma coisa que eu acho que é importante destacar, porque talvez outras pessoas se enquadram, né, eu já estava, não estava noivo ainda, mas já namorava, e tinha essa ideia de noivar, e assumir uma responsabilidade financeira maior. Então, era mais um detalhe que gerou uma incerteza no momento, porque a gente tinha, pô, sendo bom ou não, eu tinha um registro, né, a gente pode pensar nos benefícios que tem de um registro e tudo mais. Então, teve uma incerteza muito grande, né, eu lembro que na época até, conversando com o meu pai, né, a gente estava até num restaurante, comendo ali uma coxinha e tal, e eu comentei da proposta, e ele, talvez, como grande parte também da cultura, de ter um pouco mais de medo, ele não quis falar que não para mim, para não me influenciar, mas ele ficou um pouco mais receoso, de falar assim, pô, você vai trocar, né, o certo pelo duvidoso, e aí, se não der certo, né, e aí a gente chegou nesse ponto, pô, você está querendo casar, você vai assumir uma família, né, e aí, se não der certo, você vai fazer o quê e tudo mais. Mas, assim, eu acho que o que mais me motivou era a vontade que eu tinha, né, eu acho que, assim, a vontade que eu tinha de estar dentro de uma instituição financeira, ela era maior do que o medo, né, porque o medo, ele existiu, né, eu tinha, por mais que era uma... Talvez a gente olhe hoje, depois de ter passado tudo, e falo assim, pô, talvez não era uma decisão, mas naquele momento era, era uma decisão de, pô, eu tenho um negócio aqui, eu tinha uma relação boa no escritório, eu tinha uma perspectiva, exatamente, era o que eu estudava, eu tinha uma perspectiva de crescimento lá dentro também, né, então, mas aí a vontade foi maior, o desejo foi maior, e eu encarei, na época eu pensei, assim, eu sempre fui de arriscar, não tanto, mas, assim, tirando riscos maiores, eu gostei de fazer, assim, eu sempre gosto de comentar aqui, eu prefiro, às vezes, em algumas decisões que eu tomei na vida, talvez, não chorar, mas a gente costuma chorar no dia a dia, né, chorar por ter feito do que não ter feito, eu acho que isso é o mais importante, eu aplico isso em tudo até em coisas, até em brincadeiras, sabe, tipo assim, em coisas menores, tem até um negócio que eu gosto de fazer uma analogia, que a gente acaba jogando um jogo que se chama Cartola, que é de futebol, não sei se você já ouviu falar, e aí a gente sempre, eu uso a mesma metodologia, eu prefiro chorar de ter escalado o jogador e ele não fizer nada, do que não escalar e ele não fizer, então, na época eu decidi ir, mas foi muito com medo, e aí também fui com a ideia de que, falei, eu vou e vou fazer o que for preciso, né, então, não vou só entrar lá, era seis horas, então, eu entrava, se precisasse entrar um pouco mais cedo, se precisasse sair um pouco mais tarde, porque eu dependia de mim, a gente sabe que o estágio, talvez não dependa 100% de você, mas uma grande parte depende, de você mostrar a proatividade e tudo mais, e aí acabou acontecendo, mas teve uma incerteza muito grande, e aí são escolhas, eu sempre falo que é talvez aquele momento que uma pequena decisão ali muda tudo, porque se eu não tivesse ido, talvez eu nunca teria uma oportunidade numa instituição financeira, aí dentro de uma instituição financeira, que a gente vai falar agora, do que me ajudou, eu não teria aprendido muita coisa, talvez eu não teria chegado aqui para fazer a certificação, sabe, então, eu acho que são, como existe, o próprio Flávio fala de ponto de inflexão, aquele momento de decisão, mas aí eu decidi, fui, foi muito legal, tive que fazer uma proatividade muito grande, produzir mesmo, se colocar à disposição para fazer, que eu acho muito importante, e sobre a segunda questão, você falou da transição da cooperativa, também foi um outro momento, inclusive eu diria que esse segundo momento, ele foi mais difícil do que o primeiro, porque na cooperativa, eu já tinha benefícios maiores, eu já tinha até um salário melhor, então quando a gente coloca em comparando, foi uma decisão mais difícil de tomar, mas aí eu me pautei nos mesmos princípios da primeira, qual que era a minha vontade, na cooperativa lá, eu tinha a oportunidade de ensinar, de falar, tinha, eu fazia isso, com os próprios colegas ali de profissão também, a gente tinha alguns projetos de talvez, fazer alguns eventos, tal, para apresentar para a comunidade mesmo, da cooperativa, mas nem se compara com o potencial que eu tinha na internet, então aí foi mais uma vez, que eu tive que pensar, ponderar, Agora já casado? Já casado, então já tinha uma estrutura ali, por mais que era só eu e a Bruna e tal, mas já era uma estrutura, uma responsabilidade, eu sempre fui muito de, ter minhas coisas muito independente, então eu sempre pensava na minha cabeça, eu no caso depois de casado, eu e a Bruna, então assim, eu não tentava me escorar em alguma coisa, tipo, ah, eu vou tentar, se não der certo, eu tenho, não, tinha que dar certo, era eu, a gente tem que casar, a gente mudou de cidade, não morava perto dos familiares, então, era uma decisão difícil de tomar, mas como eu já fazia, sei lá, acho que já fazia quase um ano que eu produzi os conteúdos, eu ainda não tinha um retorno muito grande, mas eu já estava mais entrosado, e aí eu passei por toda essa análise, decidi, e quando eu decidi, aí também foi assim, decidi, passou sete dias, eu cheguei, avisei, né, a diretoria e tal, cumpri o aviso de 30 dias e tal, e aí, me joguei nesse mundo de produção de conteúdo, mas, foi muito importante, esse momento na cooperativa, por quê? Porque eu tive contato real com números, né, de, principalmente da minha parte de balanço, demonstração, né, no caso da cooperativa, sobras, análise, números reais, não só a gente pegar uma... da faculdade. Exatamente, não é a gente pegar, ah, vamos analisar uma empresa da bolsa aí, entra na B3, pega, não, a gente tinha o real ali acontecendo, eu pude participar de muitas análises de tomada de decisão da cooperativa, subsidiano ali, né, geralmente a diretoria, faz tal análise, pega tal número, e a parte comercial que você falou também, né, eu acho que a parte comercial, ela é algo que, para quem está na linha de frente, assim, que pensa em comunicação, ela é muito importante, porque na parte comercial você se depara com muita coisa, né, você coloca a cara na frente ali, para falar com uma pessoa, às vezes sofreu uma afronta, às vezes, né, você fica numa situação constrangedora, às vezes você é desafiado em algum momento, né, então, foi muito importante, com certeza esse, esse meu processo aí, nessa minha trajetória na cooperativa, foi desde a parte do estágio, que também trabalhava no PA, depois quando eu fui para a contabilidade eu fui para a sede, então, consegui ver o público e tal, não tenho dúvida de que me ajudou muito no que eu faço hoje, assim, sabe, para entender um pouco mais, e principalmente essa parte prática dos números, foi uma coisa assim, muito gratificante para mim, sabe, legal, mas aí chegou no ponto de inflexão de novo, e aí eu decidi mais uma vez, fazer essa escolha, que, pensando na minha vontade maior, eu gostava do que eu fazia, mas a minha vontade era ensinar, era criar, não só os vídeos, mas ensinar de uma maneira geral, é que acabei me conhecendo os vídeos, e aí estamos aqui, produzindo. E a CPA 20, como é que foi essa preparação? Conta aí para a gente. Cara, a CPA 20, ela foi, assim, foi, quando eu fui pensar em certificação, a gente, na cooperativa, digamos que eu ainda não tinha essa necessidade, porque eu já estava no departamento contábil, não exigia que você tivesse uma certificação, mas como eu falava na internet, de produtos de investimento, e também queria aprender mais, de ser um certo credenciamento. Aí eu fui procurar as escolas, de certificação e tal, na época, eu até, para chegar aqui na T2, foi até uma indicação, de um outro colega da própria cooperativa, que tinha feito, um curso preparatório para a CPA, ele falou, não, Tiago, explica bem, você vai curtir, você vai gostar. Aí cheguei, já vou pegar a CPA 20, porque, é para ter uma básica, mas eu acho que já tinha um conhecimento básico. Você já estava falando de investimento. É, aí eu peguei e, comecei o curso, a preparação, né, assisti todas as aulas, disciplinado. Aquele módulo 4, né, aquele módulo 4, mas você já acabou o módulo 4? Então, acho que faltam algumas aulas ainda. Eu comecei em 2020, mas está quase acabando, deve faltar. Mas aí, eu assisti todas as aulas, fiz os simulados, né, até porque o, eu acho que assim, tem o fato de que disciplina, tal, o que vocês têm que fazer, mas eu acho que acima de tudo, também tem o investimento que você fez, não só financeiro, de tempo. De tempo, é. Assim, não adianta você estudar meia boca, aí você passa seis meses fazendo um meia boca, faz a prova, não passa, aí depois vai ter que mandar mais seis meses e tudo mais, às vezes até passa, mas passou ali, tipo, sem entender muito, quer dizer, você gastou tempo, energia e dinheiro numa parada que você não se dedicou e, portanto, você não aprendeu o que precisava, você tem uma certificação, mas você não aprendeu. Verdade seja dita, infelizmente, muitas pessoas têm a certificação, mas não são capazes de falar de investimentos. Essa é a verdade mesmo. Eu conheci algumas, por sinal, sabe? É, assim, eu bato muito nessa tecla, que as pessoas precisam estudar, não pensando na prova, mas precisando aprender. Isso, já vou voltar a palavra para você. E também pensando, não no emprego, pensando na carreira, porque, cara, o que você está fazendo hoje faz parte da sua carreira. E quando você foi buscar a CPA 20, você não era obrigado pelo teu emprego, mas você pensou na tua carreira, que trouxe para você maior consistência naquilo que você estava proposto a fazer. Então, muito legal essa parada. Desculpa eu ter te cortado, mas eu acho que o caminho para você ser eficiente nos estudos é você entender que, cara, você não está ali para passar numa prova e nem porque o teu emprego está te pedindo. Você está ali porque você precisa aprender e porque isso faz parte da tua carreira. Vamos lá. Exatamente. Não, eu acho que é perfeitamente essa colocação sua, porque, inclusive, foi a sensação que eu tive, né, depois de ver todas as aulas, finalizando o curso, antes mesmo da certificação, para mim era algo que, assim, já tinha 100% valido a pena. se eu tivesse que parado ali, né, um exemplo lá, não vou fazer a certificação, já teria aprendido uma grande parte do mercado financeiro e aprendido de verdade aquilo que você não esquece. Então, assim, você acha que você não precisa, né, mas em algum momento da vida você vai se deparar com uma situação que você precisaria entender daquilo, principalmente no mercado financeiro. Então, assim, foi muito legal, fiz a preparação, fiz as aulas, todas as aulas, disciplina lá, módulo 4, quase que não acaba, né, e a minha sensação foi essa, quando eu terminei as aulas foi que eu falei assim, pô, se eu tivesse que parar agora, já estaria 100% valido a pena, porque eu já aprendi de fato, né, e até pegando um gancho do que você falou, de que a carreira é mais importante do que o emprego. Realmente, eu não precisava, mas eu pensei lá na frente, né, e a mesma coisa acontece, de repente, quando eu falo com, né, já tive a oportunidade de fazer alguns eventos na universidade e até vamos fazer alguns outros também, lá onde eu fiz a minha graduação, e eu sempre falo isso também, né, porque o pessoal, aqueles que jovem, começa a faculdade, a cabeça deles é ter o diploma, sair e conseguir um bom emprego, só que às vezes, é um pouco daquilo que você falou, muita gente tem diploma e não sabe o que faz na profissão, assim, eu acho que a gente tem que aproveitar, criou-se a cultura com o tempo de que talvez a educação, de maneira geral, ah, é muito chato estudar, né, ah, é melhor, é mais legal você levar de qualquer jeito, tirar sete, passar na prova talvez segue, mas eu acho que para quem quer uma performance melhor, de carreira, né, ele tem que se dedicar, então se eu pegar para estudar isso aqui, eu tenho que aprender isso aqui, não é só para ter, e o que eu vejo muito, assim, é que o currículo é muito importante, é, não dá para negar que é, né, talvez, se eu não olho para você, se a gente não tem oportunidade de conversar, se você passar o seu currículo e outra pessoa, se eu for melhor, você vai levar uma certa vontade, mas o que eu vejo que faz diferença, é na hora que você está lá na sua mesa, dentro do seu cargo ali, e alguém chega e fala assim, ô Thiago, o que que, sei lá, o que que é essa análise de liquidez aqui, corrente e tal, é ali que faz a diferença, porque se de repente você tem um currículo melhor, mas você não sabe, você trava, você fala assim, ah, eu, a gente não tem que saber de tudo, óbvio, mas assim, e tem outra pessoa que você tem um currículo menor, mas opa, não, liquidez é isso aqui, você vai fazer isso aqui, e isso faz diferença, principalmente lá dentro do ambiente de trabalho, foi o que eu mais senti assim, na cooperativa, sabe, que o que dá resultado, é você saber fazer, então, acho que esse lance de currículo, tanto certificação nas graduações, é importante você aprender, acima de ter ou não a certificação, ou de ter ou não uma graduação, sabe, então é, mas para mim foi sensacional, lembro que até comentei, na época com quem me indicou, eu falei, cara, se eu tivesse falado aqui, eu teria valido super a pena, porque tudo que eu aprendi, eu já vou levar para a vida toda, vou levar para a minha produção de conteúdo, vou levar para a minha análise pessoal, vou levar para tudo, se eu parar em algum lugar, falar de tal coisa, eu vou saber, então, eu acho que isso é muito importante, você aprender de fato a fazer algo, não pensar em só ter um título, e focar muito nisso que você falou, eu lembro até hoje que você falava nas aulas lá de que a sua carreira é mais importante do que o seu trabalho, eu acho que isso é um ponto muito crucial, acho que a gente precisa fixar isso na cabeça das pessoas, o emprego é importante, a gente valoriza, a gente reconhece, eu sempre falo, cara, você está na empresa, veste a camisa, faz o seu melhor, porque isso vai ser importante para você, você mesmo citou que quando você era estagiário, você fazia mais do que eles pediam, não é porque você queria, porque a empresa tem que me enxergar, também é, mas eu sempre falo, se você fizer mais do que te pedem, se você entregar mais, se você estudar, se você se dedicar, não faça isso esperando que a empresa vá te reconhecer, ela pode te reconhecer e isso vai ser muito bom, só que mesmo que a empresa não te reconheça, você só tem ganho com isso, você aprende mais e você se sente mais seguro para dar o próximo passo, porque ciclos encerram, e por falar em ciclo, vamos falar sobre o seu ciclo atual, como é que está essa parada, a gente está gravando esse vídeo, sei lá, uma semana depois que eu vi um vídeo seu no TikTok, dizendo que você bateu 100 mil seguidores lá no TikTok, só que hoje eu fui olhar o seu TikTok e já está com 111 mil, o que está acontecendo? me explica esse fenômeno aí, como é que foi essa construção? só que aí, mais uma vez, eu quero explorar esse momento, mas, antes da gente gravar, eu disse o seguinte, não é todo mundo que vai criar conteúdo, e é natural que seja assim, mas, quando a gente decide fazer alguma coisa, qualquer coisa que seja, no começo, é sempre ruim, é sempre, a gente tem mais insegurança, hoje, quando eu gravo vídeo aqui para o YouTube ou para outros canais, eu tenho um pouco mais de insegurança naquilo que eu falo, porque eu faço isso há muito tempo, mas eu também sei que tem audiência, eu sei que tem gente que vai assistir, mas lá atrás, quando eu gravei os meus primeiros vídeos, os vídeos eram ruins, mal gravados, o áudio ruim, ninguém assistia, mas eu só estou aqui porque eu persisti, a mesma coisa com você, você, não estou dizendo que seus vídeos eram ruins e mal gravados, o meu era, mas, você tem a noção que quando você subiu o primeiro, o segundo, o terceiro vídeo, ninguém assistia, como que era a tua cabeça nesse processo, porque hoje, 100 mil, 110 mil, 200 mil, é fácil, mas e lá atrás, como é que foi isso? Eu acho que assim, é muito legal ver esse ciclo atual, e a internet proporciona isso, a gente vê, a gente vê hoje muitos casos, lembre que nesse vídeo que você viu aí, que eu até fiz, eu sempre gosto de, porque lá no meu canal, principalmente do TikTok, eu gosto de ser muito quem eu sou mesmo, na hora de explicar, na hora de alguém pedir alguma opinião de algum assunto, e na hora de agradecer também, porque a gente sabe como é difícil, e lá no começo, é difícil, não que não seja hoje, mas é muito mais difícil do que você falando no começo. A internet proporciona isso, de você ter, talvez, um crescimento maior, falar com mais pessoas, etc. Mas, eu lembro de quando eu comecei, além dos vídeos serem ruins e mal editados, e a gente não percebe, assim, para quem, é que nem foto, a gente não percebe a diferença nossa fisicamente, até ver uma foto de cinco anos atrás. Ah, isso aí. A gente não está percebendo, está no dia a dia, então, às vezes, eu faço esse exercício de, de repente, voltar no meu primeiro vídeo e ver como que eu estava, sabe, de gravação, etc. Porque, na época, eu pareci, nossa, eu estou super desenrolado, eu estou... Aí você olha, você fala... É, aí você olha, eu estou travado, sem edição, imagem ruim e tal. Então, assim, eu acho que, no começo, é tudo mais difícil. E, justamente, assim, esse receio de você se mostrar para um público que você nunca viu, que você não sabe se vai ser uma ou um milhão de pessoas. E que vão te julgar. E que vão te julgar. E que... Mas, acho que o maior dos receios é esse que você falou, de você... É que nem assim, eu gosto de usar analogia, é que nem quando alguém posta uma foto e não tem muito like. Acho que esse é o principal receio. Talvez, ela tenha o receio de alguém fazer um hater, alguma... Mas o principal dela é ninguém notar, ninguém assistir. E eu lembro, muitas vezes, principalmente no TikTok, de vídeos, às vezes, três visualizações, cinco visualizações, entendeu? Quantos vídeos? Quantos vídeos, assim? Muitos, inúmeros, entendeu? E aí, hoje você consegue ter um alcance menor. Já consegue bater fácil, 15 mil, 20 mil. De repente, tem vídeo que estoura, bate um milhão, aí bate... Então, eu acho que no começo, você tem que estar assim, não é fácil. Por mais que a gente fala para o cara que vai começar, para a pessoa que vai começar, ele vai sofrer. Não adianta você falar assim, tá tudo bem, não vai bater visualização, vai jogar... Mas na hora que ele estiver lá, ele vai sofrer. Ninguém gosta de postar um negócio e você vê poucas visualizações, né? Mas acho que o importante é você ter bem definido o que você quer fazer, onde você quer chegar. Eu acho que de tudo na nossa vida depende de constância. Tudo. Mas assim, a internet depende mais ainda. Você tem que estar sendo visto todo momento. Você tem que... Muitas vezes eu até brinco com o pessoal mais próximo meu, que eu falo assim, não, eu vou vencer as redes sociais na insistência. Ah, porque eu vi um vídeo bom, não entregou, não importa, amanhã eu vou fazer de novo, né? E depois eu vou fazer de novo. E se eu tiver a oportunidade, eu faço duas vezes ao dia, que já teve momentos, hoje eu até faço no TikTok de duas a três vezes por dia, mas teve momentos que eu, principalmente quando eu saí da cooperativa, eu fui foco total, eu fazia três a cinco vídeos por dia. Três a cinco vídeos por dia? Três a cinco vídeos por dia, tipo, edição total. Eu não consigo fazer uma, né, Júlia? Dá um jeito. E um foco tá hoje, eu tento pelo menos manter de dois a três por dia, porque... Dois a três por dia. Dois a três. Porque assim, você acaba pegando, por isso que eu falo a constância, né? Hoje pra mim, eu criei um modelo de gravar muito, respondendo dúvidas dos seguidores, então é uma coisa que me ajuda pelo menos no roteiro. Então eu tenho um modelo de vídeo... Esse roteiro ajuda demais. É, eu tenho um roteiro de vídeo que eu tenho um modelo de vídeo que eu não preciso de roteiro. Eu preciso ver a dúvida e responder. E aí eu consigo pensar nos outros roteiros por fora, aí já consigo colocar dois por dia nesses dois. E tentar um terceiro que seria, talvez, ou um pouco mais descontraído, ou um vídeo mais curto e tudo mais. Mas assim, eu acho que é isso que vai te fazer vencer. A produção de conteúdo é muito importante? É. Assim, o conteúdo em si. Não adianta você fazer três por dia e não ter nada. Mas eu acho que a constância, o fato de você ficar ali... Porque assim, o que que acontece? O que que eu senti, pelo menos? Eu estudei muito casos de outra pessoa, cheguei a fazer alguns cursos, vi muito conteúdo que tem gratuito na internet, de produção de conteúdo, né, só dessa área. Então, assim, o que que eu mais via? Que você só vai conseguir melhorar fazendo. É isso aí. Não adianta você sentar e falar assim, ah, mas eu preciso melhorar esse vídeo. Não, você tem que fazer, porque aí você coloca um vídeo e de repente alguém comenta assim, ah, você falou muito rápido. Ah, mas a música está muito alta, sabe? Ah, mas você está usando o termo muito difícil, entendeu? Aí você vai tendo esse feedback. Só que para isso, você tem que ter essa coragem de colocar a cara e postar, porque uma hora ou outra vai ter alguém que fala, principalmente nesse nicho de dinheiro, vamos chamar assim, mais abrangente, mais de finanças, de investimento em educação financeira, tem muito disso, porque também ao mesmo tempo tem muita gente ruim no mercado, que aplica golpe, que faz ilusão, que usa, né, os famosos, de um termo mais pejorativo, fala guru, né, os caras que vendem e tal, etc. Então, você acaba pagando um preço disso também. De repente você se posiciona, você fala de finanças e às vezes o cara está contaminado por muitas pessoas. Também mais um guru de finanças. Exatamente. Então, assim, mas a internet é isso, cara. Eu fico muito contente porque, assim, eu tenho, eu guardei lá, né, fiz questão de ir guardando os prints e tal, etc, da evolução, né, e tipo, eu tenho o print lá do TikTok zerado, né, zero, começando do zero, assim, o Instagram é a mesma coisa, tipo, do zero. Então, você olha hoje, que nem eu falei no vídeo, né, a gente acostumou a ver números grandes. A gente está acostumado a ver um milhão, para a gente um milhão hoje não é nada, né, entre aspas, né. Toda hora você vê um milhão, algum influenciador, alguma influenciadora, até em reais mesmo, né, a gente vê hoje muita ostentação na internet, só que assim, você olhar 100 mil pessoas, é muita gente, muita gente, cara. A gente fala mil pessoas, de repente você já lota um teatro, né, já é lotado. Então, hoje, com certeza que você falou, está muito mais motivação para você começar, né, e eu tenho certeza que a gente vai alcançar números maiores aí com a constância, né, mas é, no começo é difícil, mas vale a pena, cara. se a gente pode inspirar de alguma forma para alguém que talvez queira fazer, que seja na carreira ou que seja nas redes sociais, né, que também é uma carreira, é que vale a pena. Assim, talvez seja um preço difícil, tal, e mesmo que a gente fala assim, que nem eu falo por mim mesmo, que não é uma proporção tão grande como outros players, mas você já consegue ver alguns momentos, né. Por exemplo, a gente está aqui, eu estudei com você, quem diria que eu estaria aqui gravando com você, e vai vir aqui de novo e daqui a pouco quando bater 200 mil você volta aqui. Ah, eles vão voltar, com certeza. Quando esse vídeo for para o ar já bateu. Agora, só tem uma coisa aqui, assim, eu preciso confessar que eu não sei se a sua vinda aqui foi positiva, desculpa eu falar assim, sendo muito franco, sabe por quê? Aquela moça ali, Ana Júlia, que é a nossa social media, todo santo dia ela fala, vamos gravar para o TikTok? Vamos gravar para o TikTok? Eu falo, vamos, Ana Júlia, vamos. E eu não consigo gravar nenhum vídeo por dia, você vem, senta aqui na minha frente e fala que você posta cinco por dia, errou. Aí, tá vendo? Eu vim aqui e foi produtivo, tá vendo? Agora ele vai ter mais força para gravar. A gente grava pouco para o TikTok, assim, eu até parei de fazer, eu estava fazendo umas hypes lá, quando tinha um assunto que estava muito quente, eu entrava lá, mas eu falei, cara, não dá para a gente ficar dependendo só disso. então a gente tem toda uma estrutura para gravar para o YouTube, que é isso que a gente está fazendo, para o TikTok, para o Instagram, a gente percebeu que parece que não faz muito sentido usar o mesmo material nas duas redes, então a gente falou, vamos criar uma linha editorial só para o TikTok, mas ó, só, eu vou chegar lá. Não vai, com certeza. Agora me fala, planos, para onde vai o Felipe Gazeta? Você está com 111 mil no dia que a gente está gravando, quando esse episódio está indo ao ar, já deve estar com 120 ou mais. Mas antes de falar de planos, eu brinquei aqui que não foi positivo, deixa eu te dar um feedback que é positivo em relação ao teu trabalho. Eu acompanho poucos influenciadores de finanças, poucos. Não é porque eu acho que eu não preciso aprender, a gente sempre está aprendendo. Mas você é uma pessoa que eu gosto de ver os teus vídeos no TikTok, quando eu entro, olha, ele sempre aparece para mim e eu me mantenho lá, eu assisto, porque você fala de educação financeira para pessoas reais, você fala de educação financeira simples. Eu, pelo menos, eu nunca vi você fazendo promessas de ganhos astronômicos no mercado de ações ou em qualquer outro mercado. Todas as vezes que eu parei para assistir um vídeo seu, foi uma educação financeira consciente, foi uma educação financeira real, que fala dos riscos, da necessidade de você realmente ter educação financeira e não vem de nenhuma ilusão, porque eu, de verdade, acredito muito no mercado financeiro como um instrumento para você ter uma vida financeira mais tranquila, mas o mercado financeiro não deixa ninguém rico, tá? O mercado financeiro, ele vai manter aquilo que você conquista com o teu trabalho, em alguns casos, ele pode aumentar aquilo que você conquistou com o seu trabalho, e isso acontece, mas não existe alguém que, ah, ficou rico como? Ah, com o mercado financeiro pura e simplesmente, ou seja, eu sempre acredito que o mercado financeiro ele é uma ferramenta que pode melhorar a sua qualidade de vida, ele não é uma ferramenta que vai mudar a sua vida, tirar você de um estágio A para o outro, só com o mercado, e você é alguém que fala disso com muita responsabilidade, parabéns por isso, parabéns pela sua postura e pela responsabilidade que você tem nas suas palavras, porque a gente está aqui brincando de números, 100 mil, um milhão, etc e tal, cara, uma pessoa, uma pessoa que consome uma informação errada e toma uma decisão errada na vida dela, eu gravei um vídeo aqui para o YouTube recentemente, que alguém perguntou sobre os gerentes bancários que eventualmente vendem o produto errado, e tem, não estou dizendo que não tem, mas aí eu comparava o poder de destruição que tem um gerente bancário e um influenciador, né, o influenciador ele tem uma bazuca, que ele tem um poder de destruição em massa, porque milhões de pessoas podem ouvir uma besteira, seguir uma besteira e arruinar a vida financeira, mas ele tem também um poder de pacificação em massa, você é o cara que está do lado da pacificação, todas as vezes que eu vi, a sua educação financeira é responsável e para pessoas reais, então parabéns por isso, continuo com esse trabalho, agora sim, fala aí sobre os planos. Legal, não, eu fico muito contente, obrigado pelo apoio, né, eu vejo lá, para mim é muito significativo você apoiar e tal, ainda mais pela relação que a gente teve de professor e etc, né, então é muito legal, e só um gancho disso que você falou, eu acho que assim, talvez o, se for pegar, né, dentro de uma análise fria todo o meu conteúdo e for elencar ali os pontos positivos, o maior é esse, é essa transparência de passar algo que vai ajudar a pessoa sem iludir ela, né, porque quando eu comecei a fazer isso, eu fiz para isso, lógico, eu tinha pretensões de conseguir monetizar alguma coisa, de ter, mas não foi com esse intuito, porque eu vejo que muitos criadores fazem só por isso, né, então acaba fazendo conteúdos ilusórios, conteúdos apelativos, né, usando taxa de retorno de investimento mais alta, para gerar like, para gerar visualização, visualização gera monetização, gera lead, entra no funil, vende um produto para o cara, então assim, cada um é livre para fazer o que quer, mas eu defini isso, e eu sinto que às vezes é um preço que eu pago também, porque a gente falou de número, né, brincando e tal, mas eu tenho certeza que talvez se eu fizesse conteúdos mais apelativos, eu poderia ter números maiores, eu sei disso, assim como envolver em outras polêmicas e tudo mais e tal, mas é um preço que eu estou disposto a pagar, eu pretendo, né, projetos futuros e tal, não vou falar que, ah, Felipe, então você nunca vai vender nada, não, não é isso, mas é o principal foco é ajudar as pessoas, né, então é aquilo que eu falo, se eu conseguir falar para uma pessoa e pelo menos tirar ela de um golpe que ela vai sofrer futuramente, né, porque quando a gente, eu sempre faço os vídeos na mesma, na mesma transparência, na mesma segurança, fica preso na cabeça dela, se algum dia ela se deparar com uma oferta de investimento muito acima, ela vai desconfiar, então assim, essa transparência, né, eu falo de educação financeira, não é só investimentos, é os produtos financeiros, quantas pessoas são passadas para trás, você falou, antes de gerente e tal, cara, e quantas pessoas não aceitam produto ruim, investimento ruim, assim, a gente fala ruim porque não era para o objetivo dela, né, mas ela não entende aquilo no momento, então, eu gosto de manter essa transparência, eu acho que é o meu ponto principal e, é, para mim está tudo bem abrir mão de, às vezes, um alcance maior, de viralizar mais vídeos, é o preço que eu vou pagar, né, eu vejo isso muito nas lives que eu faço, muitas pessoas comentam isso, ah, você geralmente faz um conteúdo que você quer fazer, você não faz conteúdo apelativo, você não faz conteúdo ilusório, né, que é muito fácil, você fazer, pegar um número, uma taxa de, pega a fórmula de juros compostos, coloca uma taxa lá em cima, coloca 200 reais por mês, aí dá um milhão em 20 e poucos anos, né, ou 20 anos, nossa, um milhão guardando 200 reais e tal, só que isso é ilusório, existe possibilidade, existe probabilidade, eu posso falar que é possível, mas é totalmente improvável ela conseguir 20% ao ano durante 20 anos, então, eu gosto de passar essa transparência, porque eu acho que é isso que as pessoas precisam, antes de pensar em ganhar muita grana, e eu concordo 100% com o que você falou com o mercado financeiro, é para melhorar a vida financeira das pessoas, né, talvez proteger o que ela já ganhou, e se ela conseguir multiplicar, ok, né, mas eu penso que antes de você pensar na multiplicação, a questão da segurança era muito importante, porque eu vi e vejo ainda, né, talvez até dentro da família e dentro dos amigos, o quanto a falta de educação financeira é prejudicial, o quanto acaba com famílias, com relacionamentos, né, às vezes por falta de dinheiro, mas às vezes não é uma falta de dinheiro por uma extrema necessidade, é porque não teve controle, não teve gerenciamento, porque tomou uma decisão muito ruim, afeta uma vida inteira, aí afeta filho, afeta pai, afeta avó, então assim, eu quero passar e abrir a mente das pessoas para isso, que antes de pensar em ficar milionário, em ver os caras de Porsche, disso e tudo mais, que a gente vê, né, é pensar em você ter uma mínima segurança para você e para a sua família, porque a gente sabe que é difícil trabalhar, ninguém gosta, eu gosto do que eu faço, mas ainda assim, tem alguns momentos que é um trabalho, é trabalho, exatamente, então assim, por que a gente não cuidar bem do que a gente está suando tanto para ganhar? Acho que esse é um ponto principal, antes de pensar em, ah, quer ficar milionário, viver de renda passiva, são pontos importantes, impossíveis também, impossíveis, totalmente impossíveis, mas eu acho que quando você passa essa mensagem é muito legal, e sobre os planos, cara, o que eu quero é cada vez mais ajudar mais pessoas, né, eu quero focar bem nessa parte do digital, eu tenho alguns projetos para levar mais educação financeira às pessoas, de uma maneira, talvez com mais qualidade do que eu faço hoje, e também uma maneira que seja mais completo para quem está do outro lado, tá, ainda tem algumas coisas que eu não posso dar spoilers aqui, né, mas a ideia é que, pelo menos assim, até o começo do ano que vem eu já tenho um protótipo do que eu quero fazer, na ideia de ajudar, de ter um apoio ali, quando a pessoa pensar assim, ah, eu estou com alguma dúvida em relação a dinheiro, é, pô, eu queria, um exemplo, eu queria ter uma ideia de fazer uma renda extra, tal, eu quero proporcionar isso para ela, mas não uma renda extra como a gente vê hoje às vezes ilusória, entendeu? Uma renda extra para pessoas reais, né, de repente, coisas que ela pode encaixar no dia a dia dela, e aí, todo o resto que vem junto, investimentos, finanças, né, até costumo dizer muito imposto de renda, que é uma coisa que você, ah, tem dúvida, eu quero proporcionar algo para as pessoas que ela vai ter um apoio ali, né, falou em relação a dinheiro, falou em relação a finanças, ela vai ter algo ali que vai ajudar e que seja 100% acessível para ela, né, então, porque eu penso na minha cabeça assim, se eu tivesse condição de, ah, o Felipe ganhou na mega 75 milhões, né, eu faria tudo de graça, eu faria, porque hoje até faço, nem tenho condição, muitas coisas eu faço, né, às vezes muitas pessoas falam assim, ah, Felipe, mas você faz tal coisa e tal, responde pessoas e comentários, faça projeção, faz tal coisa, mas, mesmo que tenha um custo, ou que seja algo, né, que vai envolver algum fluxo monetário, a ideia é ajudar as pessoas, porque eu acho que, eu acredito muito nessa mensagem, porque essa mensagem de educação financeira, ela mudou a minha vida, talvez hoje as pessoas confundem mudar a vida, ah, o Felipe tá melhor, não, não, mas ela mudou, ela fez com que eu tivesse mais controle, que eu pudesse tomar aquelas decisões que eu tomei com mais segurança, né, ou com mais, pelo menos, previsibilidade, eu vi mudar outras pessoas, eu vi mudar perto de mim, muito antes de ter internet, né, assim, falo de ter internet, e eu estar na internet, tava gravando, eu sempre ajudei, pessoal de próximo, que pedir ajuda, tal, e eu vi mudar, sabe, as vezes pessoas que não tinham controle, tem controle, conseguem alcançar números melhores, conseguem, de repente, ter uma qualidade de vida melhor, né, eu vejo isso, eu faço consultoria com algumas pessoas jurídicas, né, e a gente vê que nem uma mudança muito significativa, o cara, de repente, sai de um fluxo negativo, pra um fluxo positivo, capital de giro legal, por conta da educação financeira, da gestão financeira, abrangente também, a pessoa jurídica, então a minha ideia é essa, a minha ideia é assim, a gente fortalecer o posicionamento das redes sociais, levando essa educação financeira pra mais pessoas, e cada vez com mais qualidade, e com mais transparência, né, eu quero meio que, talvez o propósito meu, maior, nesse projeto futuro, que a pessoa não precise mais ficar indo em vários lugares, não precisa ficar sendo refém de várias outras, não vou falar outros influenciadores, mas outros players, que acabam iludindo, principalmente esse tema de renda extra, de investimentos, né, de finanças como um todo, eu quero quebrar isso, eu quero levar algo legal. gente boa produzindo conteúdo na internet, mas cara, tem muita gente ruim também, né, mas cara, mais uma vez, parabéns pelo teu trabalho, e vamos levar mais educação financeira real, pras pessoas reais. Agora, já que a gente tá falando sobre crescimento, faz assim, olha pra essa câmera aqui, e conta como é que o pessoal te acha, te segue lá, enfim. isso é importante, isso é importante. Bom, nas redes sociais em geral, pessoal, é só você colocar Felipe Gazeta, né, Gazeta com dois E de zebra, G-A-Z-Z-E-T-A. A gente põe na tela, põe na descrição aí. tranquilo, porque assim, Instagram, TikTok, no YouTube, se você colocar os dois E, não vai ter erro, né, não tem outro, por enquanto não tem outro, né, vai que o meu irmão começa a fazer também, mas é Felipe Gazeta no Instagram, Felipe.gazeta no TikTok. Legal. E aí, Felipe Gazeta barra o contador ali no YouTube também, que eu gosto de levar esse jargão junto com o contador, né. Eu lembro que quando você estudava aqui com a gente, o seu nome aparecia lá de alguma forma, não sei se era o seu e-mail e tal, mas era Felipe Contador mesmo. É, a gente seguia, porque esse, rapidinho, esse aí pegou um pouco na cooperativa também. Ah. Tipo, ah, fala com o contador, fala com o contador. Antes mesmo de eu estar no departamento. Ah, que legal. Aí ficou esse, esse nome, eu falei, ah, vou colocar, nas redes sociais eu até levo ainda, tipo, a minha senatura ainda é Felipe Gazeta, eu coloco uma barra, né, o contador. Ah, que legal. Eu gosto de levar esse. Porque, por mais que eu estou cada vez mais para o financeiro, a minha formação, é, acaba sendo o contador, e eu acho importante isso, porque... Tem uma boa convergência, né. e eu vejo muito potencial na contabilidade, sabe, principalmente para pessoas jurídicas, eu, é que a gente, acho que, a classe, de maneira geral, mas, não conseguiu ainda, mostrar importância para as pessoas reais. É. Porque é uma importância gigantesca. É. Eu vou falar assim, para as PJs, não vou nem falar, mas até para a pessoa física, é importante. Se você ver algum conceito de contabilidade, você consegue aplicar na sua vida, e dá uma diferença. Dá diferença. Então, eu ainda não quero abandonar a contabilidade, não quero levar junto comigo aí, que vai mais para frente também, não consigo. Não, e é muito bom, né, a contabilidade, cara, diz o Warren Buffett, que é a ciência dos negócios, né, até para você cuidar melhor da tua grana, você precisa entender conceitos básicos de contabilidade, você não precisa, claro, entender estrutura tributária, etc e tal, mas você precisa conhecer contabilidade, então, tem uma convergência muito grande, dentro desse processo. Cara, muito bom, muito bom, parabéns pela trajetória, Fê, conta sempre comigo, quero já registrar aqui, para você voltar aqui, quando bater 200, 300, ou qualquer hora, eu acho que tem muita coisa que a gente pode produzir junto aí, para contribuir, para as pessoas possam se inspirar, crescer, aprender, eu acho que, eu acho que eu não sou alguém para te falar que você está no caminho certo, porque você, por exemplo, explora muito bem uma rede que eu não exploro, né, eu quase não apareço lá no TikTok, então, quando eu começar no TikTok, eu quero que você me diga se eu estou ou não no caminho certo, mas talvez, pensando na ideia de que eu produzo conteúdo já há bastante tempo, e eu acompanho a tua evolução desde quase o seu começo, cara, é só uma questão de tempo, para bater 200, 300, 1 milhão, e esse projeto crescer ainda mais, e a gente conseguir, você, quem mais estiver envolvido no teu ecossistema, conseguir ajudar mais pessoas com educação financeira, parabéns pela trajetória, né? Valeu, muito obrigado, Tiagão, e assim, espero voltar mesmo, porque, você sabe que para mim é muito significativo estar aqui, você e tudo mais, também assim, o pessoal que assiste já sabe, mais um depoimento de um aluno, de que o conteúdo é sensacional também, principalmente os cursos preparatórios, que eu falei para mim, foi um divisor de águas muito importante, então, eu admiro muito também essa criação de conteúdo, a didática, e espero sim voltar mais vezes, para a gente gravar algumas coisas junto, e levar a educação financeira a mais pessoas também. Tamo junto, parabéns pela trajetória, e você que está aqui nos vendo, vai lá no TikTok, no Instagram, segue o Felipe, dá um salve lá, fala que você viu ele aqui na T2, que ele vai gostar de interagir com você, fechado? A gente vai se ver no próximo material, um grande abraço, tchau!